Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui, ó, queixe-cabelo armado, né? Vamos assumir alguns dias, tem dias que eu lavo ele e aí ele fica meio assim de mal, né? Então aí ele fica meio rebelde, mas tá bom, vamos começar mais um vídeo por aqui. Como vocês podem ver, ó, tô usando essa blusinha aqui de passarinho. Vocês viram que eu organizei o guarda-roupa, agora vocês vão começar a me ver com algumas blusinhas diferentes, por quê? Me fala aí se é só eu ou se você também tem esse costume que você pega uma blusa e sempre usa a mesma até gastar ela, porque ela se torna a sua preferida e às vezes ela nem tá bonita, mas na sua cabeça ela tá assim, é a sua preferida. Então o que que eu fiz? Quando eu organizei meu guarda-roupa, as roupas que tava bem velhinha, que era a que eu mais usava, eu dei embora. Não, não era tão velhinhas, né? Mas mesmo assim eu usava mais e deixei algumas que eu usava menos pra mim começar a usar no dia a dia, por quê? Se não fica as roupas mais bonitinhas lá dentro do guarda-roupa, eu acabo esquecendo, porque eu dou preferência nas que eu tô gostando mais no momento, e aí elas ficam lá, né? Então eu tô começando a usar pra poder me acostumar. Nem mostrei pra vocês quando eu ganhei, mas eu ganhei esse kit, ó, de shampoo e condicionador. Ainda eu não tô usando ele frequentemente, porque eu tô terminando de usar um que eu já tinha comprado. Eu tinha ganhado, eu ganhei no caso, né, da minha tia italiana, ó, ela me deu. Ele é um litro, ó o tamanho do vidro, ó, de pantenol. Eu usei ele duas vezes. Eu achei o cheiro dele muito, muito bom, ó. Vou mostrar pra vocês o que tem aqui na composição, né? E aqui o condicionador, ó. Ele é super cheiroso. Quando eu usar frequentemente ele mais, né, porque eu tô esperando acabar o outro, aí eu vou falar pra vocês o que eu achei. Mas pelas duas vezes que eu passei, eu achei que o cabelo fica bem sedoso, bem brilhoso, né? Cabelo em cabelo, né? Porque, tipo, o meu, ele é um cabelo crespo, né? Eu uso ele mais com chapim, então sempre mantenho na hidratação. Vocês veem que eu faço chapim no meu cabelo. Eu vou fazer um dia um vídeo específico sobre cronograma capilar que eu faço no meu cabelo, né? Todos os cuidados, fazer o passo a passo desde a lavar. Deixa aí no comentário se vocês querem assistir um vídeo desse, né? Porque pra mostrar como eu cuido do meu cabelo. E, ó, como vocês podem ver, ele tá meio rebelde hoje, mas ele tá macio. É que como ele é enrolado mesmo, então a tendência dele mesmo é armar, né? Diz que ele está assim, mas sempre eu tento tá cuidando, mantendo, porque já mexi muito, já coloquei bastante química no meu cabelo. E é assim, né? Agora que eu reparei, eu tô numa conversa, de repente começa um outro, mas aqui é assim, a gente é uma família. E trocar experiências, né? Porque quem não passou por isso já, né? E eu tenho vontade de voltar na coloração, que no caso, nas luzes. Mas eu não vou mexer, tá bom assim? Eu tô gostando, ganhando um pouco, dessa fase mais morena, porque, querendo ou não, meu cabelo, ele exige mais por ele ser crespo, então ele exige mais que eu hidrate ele, porque ele é muito mais fácil de danificar. Então, eu só vou cuidando com bastante hidratação e faço uma vez por semana chapinha, né? Tento evitar fontes de calor todo dia. Bom dia, meus amores! Estou indo lá fazer a prova teórica no Detran. Tô ansiosa, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu passando dessa prova, aí eu começo a iniciar as aulas práticas, que eu não vejo a hora. Então, vai torcendo aí por mim e depois, na hora que acabar lá, eu venho falar e contar tudo pra vocês. Tô aqui esperando o mototáxi pra vir me buscar. Por enquanto, né? Daqui uns dias eu vou estar motorizada. Céu bonito, como tá hoje. O dia tá maravilhoso. Coloquei só uma blusinha, porque como eu vou de moto, né? Mas tô aqui esperando agoniada, que a moto tá demorando. E com a minha amiga Raila, dá oi! Nós estamos aprovadas! Uhul! Ela tá morrendo de vergonha, gente, mas estamos felizes. Estávamos tremendo, né? Agora a gente tá aqui pra tirar a biometria. Ela tá com vergonha, viu, gente? E ela ri aí, eu tô com vergonha também, porque a gente tem bastante gente por aqui, sabe? Acabei de gravar um vídeo super legal, né? Se vocês estão vendo eu agora falando, assistindo esse vídeo. Então, vocês já até viram o vídeo que eu fiz sobre o ring light, que eu gostei, que eu estou apaixonada, né? Ó, vou mostrar pra vocês como eu montei o cenário aqui, né? Fiz com o que eu tinha aqui em casa. E aos poucos, eu vou me aprimorando pra vocês. Eu estiquei esse pano que eu tinha aqui, ele tava até guardado, eu não sabia que pano que eu colocava. Aí eu coloquei esse pano, que tá até meio amassadinho. Aí, aqui na cadeira, eu deixei, né, a caixa, né, que veio o ring light e tinha anotado algumas coisas no caderno. E foi assim, tinha sentado neste banquinho e esse foi o cenário que eu montei. Viram o vídeo, né, que eu estava lá no Poupa Tempo, que eu fiz a minha prova de habilitação. No caso, é a prova prática, a prova prática não, a prova teórica. Aí agora, não sei que dia que eu vou começar, mas quando eu começar eu vou falar pra vocês, eu vou começar as aulas práticas, né, que eu vou fazer de moto e de carro. Eu não sei qual vai começar primeiro, mas o meu marido falou que sempre é de moto primeiro, então vamos ver. E sobre a prova, eu tava assim, um pouquinho com medo, mas quando você tem muito medo, isso acaba te atrapalhando. Então, eu sempre tentei me tranquilizar. E graças a Deus, de 30 questões, eu acertei 27 e errei 3. Então, eu fiquei super feliz, super aliviada. Eu estudei bastante também, apesar que algumas questões que eu estudei do simuladinho que tem do Detran pra você tá treinando, algumas questões não eram iguais, não tinham, eu não tinha pegado. Mas a maioria tava super fácil, a maioria foram questões que eu já tinha visto antes. Então, ficou super fácil, ficou mais fácil ainda pra mim tá respondendo. Fazendo churro, meninas. Dá um pouquinho de trabalho. É trabalhoso, mas vale a pena. Empurrar a massa lá pra baixo. Onde eu vou gravar a receitinha de churros pra vocês verem. Aí, como eu não tenho bico, eu peguei o saco de confeiteiro e cortei a pontinha aqui, ó. Tá vendo? Aí, ele tá ficando enroladinho, não tá ficando com o desenho dele, né? Mas, como eu tenho aquele ditado, quem não caça com o cão, caça com o gato. E eu tô com vontade de comer churros já faz dia, já. Aí, eu resolvi fazer. Ó, tem mais um pouquinho de massa aqui. Eu passo um pouquinho de óleo na mão pra não lutar. E vou colocar a massa aqui dentro. A massa fica nessa consistência pra poder formar o rolinho. Aí, eu vou enfiando aqui embaixo. Tô fritando aqui, meus amores. Olha que lindo tá ficando os churros. Agora, tá dando pra vocês verem bem, hein? Ó. Enrolei com a mão depois. Aí, ficou esse palitinho. E aqui, açúcar com canela. Terminei, meus amores. Olha o prato. Vou chegar pertinho pra vocês verem. Que delícia. Eu também fiz o doce de leite. Peguei a receitinha na internet. Agora, vou chegar aí mais perto. Pra passar os churros. Olha aqui. Nossa, que delícia. Que delícia. Vou experimentar. Não, o meu marido vai experimentar primeiro, porque ele tá com vontade já faz um tempão. Vem aqui, amor. Ele tá com vergonha. Então, eu que vou experimentar. Olha. Meu Deus. Eu vou gravar a receitinha pra vocês verem. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Porque ele tá muito, 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 muito bom. Olha, meus amores. O que o meu marido ganhou da empresa. É um saquinho. Tá pesado. E eu vou abrir junto com vocês. Olha que gracinha esse chapéuzinho de palha. Já vou usar pra fazer um arranjo no meu cabelo, porque vai ter o arraia na igreja. E eu vou usar. Agora, vamos ver o que tem aqui dentro. Que até eu tô curiosa pra saber. Deixa eu abrir aqui. Ó. Arraia da Itaipu 2022. Vamos ver, vamos ver. Uma pipoquinha doce. Deixa eu puxar aqui pra cá. Outra pipoquinha doce. Esses docinhos assim. Hum, que delícia. Hoje eu vou comer um já. Tô com vontade de comer um docinho. Olha. Amendoim. Isso daqui. Eu acho que é pé de moça. É pé de moça. Uma pipoquinha de cinema. Hum, que delícia. Que é de fazer no microondas. Ó. Mais focadinha. Mais pé de moleque. Isso daqui eu acho que é rabanada. Que fala? Bananada. Aquele docinho de banana. Ó. Delícia. Nossa. Vem super recheado. Eu amo esses docinhos, ó. Espalhar aqui na mesa pra vocês verem. Uau. Olha quanta coisa que veio. Nossa, que delícia. Olha essa massa de coxinha que o meu querido tá mexendo. Olha o que ele fala. Me mexendo, sofrendo. Olha que delícia. A receitinha aqui é da minha sogra, hein? Se um dia ela tiver coragem, eu gravo pra vocês no canal ela fazer. Ela tem vergonha. Que tem vergonha que fala que tem vergonha. Olha que delícia. E agora do culto, meus amores. Nossa, fez friozinho. Agora eu fui só com essa blusa aqui. Eu saí correndo. Entrei aqui em casa correndo porque tá bem geladinho lá fora. Mas eu coloquei este look aqui, ó. Este sapatinho. Essa calça que tem esse detalhe aqui. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês verem. Essa camisa social. Tô aproveitando agora que tá mais fresquinho pra usar essas camisas. Porque no calor me fiz essa make, ó. Que já tá quase saindo. E, ó. Aqui a bagunça pra arrumar mais rapidinho e organizo. Vou finalizar o vídeo aqui com vocês, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Em relação à minha carteira de habilitação. Como vocês viram, eu fui aprovada. Graças a Deus. Agora eu tô esperando, né? A autoescola me falar. Pra mim começar a realizar as aulas práticas, né? Que é o que eu tô mais ansiosa e que eu quero fazer logo, né? Que eu quero tá habilitada pra poder começar a dirigir. Por mais que quando a gente faz, tira a carteira de habilitação, a gente fica com um ano, né? Com a carta provisória, né? Então não pode cometer nenhuma infração. Mas eu mal vejo a hora que isso aconteça. Vocês viram também que a gente fez coxinha. Ficou uma delícia. Sobrou, né? Coxinha pra fritar. Então isso daí é bom. É ótimo. Porque, tipo assim, quando tá com pressa, sal frita lá. E aí já vira uma janta, um almoço. Mas com certeza aqui em casa vai virar uma janta. Que nem amanhã tem culto já frito já. E não preciso ficar com a preparação de janta que demora bastante. Mas eu vou manter vocês sempre atualizados de tudo que acontecer. E eu vim aqui pra falar uma coisa pra vocês. Que tem coisa boa chegando em nome de Jesus. Tem um louvor lá na igreja que a gente canta bastante. E eu estou cantando pra mim. Que é assim. E que sirva essa música pra vocês também. Que sirva como esperança. E que eu vou contar o refrão. Que é assim. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri. O que importa é que eu sobrevivi. Então tem coisa boa chegando de Deus aí pra minha vida. Eu creio. E pra nossa vida. Porque a gente é uma família aqui. Que também Deus te abençoe. Que coisas boas cheguem na sua vida. E eu quis passar esse pedacinho. Essa palavra de esperança pra vocês. E talvez vocês estejam desanimados. Ou precisando de uma palavra. A gente pode até passar por um turbilhão de coisas. Por um processo de luta. De batalha. Mas tem coisa boa chegando. Tem milagre acontecendo. E não importa o que aconteceu. O que importa é que a gente vai sorrir. Que a gente vai ter motivos de alegria. Em nome de Jesus. Então fiquem com Deus meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau.